Ah... Primeiro challenge da Arcade League. Rockets 21. Tentar matar 18 gajos com Rockets. Com 3 minutos. Não, 17, 18. Isso para ter me dado de ouro. Mas com o bronze já se passa mais 15, eu jogo a 100%. Precisa um de ouro. Também há platina, se consegui um pouco mais de 20. 28. Mas... Fiz 26, porque não sei quanto é que fiz. Sério, 26. Só é. Ah, mas eu estava a usar aquele Rockets que acontece em 33 ao longo do tempo. Ah, não recorto isso. Mas... Matem-laça. Coitados estão todos juntos. Ah, contados juntos? Só o problema é encontrá-los. O problema não é... Não ia aparecer uma vez em 34. Eu usava isso bastante. Mas também foi só a 5ª tentativa. Estou bem da mão. Estou bem da vida. Estou bem da vida. Estou bem da vida. Não é vez que eu morri. Estou até mesmo nem morri. Mas... Prontos... Só vezes tem Rockets nesta... Nesta... Nesta liga. Prontos... Podes dar socos. Quase dizer... Podes dar socos. Sim, podem dar socos. Mas bem-nos com Rockets também. Por isso... Se não é que eu vou dar socos. Não sei se és muito rápida. Muito eficaz. E se em paz ou não estão mais adversários. Ajuda-me muito a passar o jogo. Estes desafios de Challenger preciso matar muito rapidamente. O campo é comprido também. Pois. O que não ajuda muito. O rispo é auditório. Estás a ser apresões diferentes. O que dificultam muitas coisas. Ah... O jogo é assim divertido. Sim. O jogo é assim divertido. É melhor fazer isto que uma história. Seriamente. Uma história... Já estamos fartos. É sempre uma porcaria. E justamente quando chegamos aos Zombies podermos a vontade toda. Porque os Zombies é a parte mais secante. Menos mim. Sim. Também por mim. Não. Acho que uma vez tens que era a tua parte preferida. Não. Estou ouvi mal. A única parte preferida nisso é poder dar shots bem-venidos. É. Porque eles andam devagarinho. Alguns. São mais bestas. Sim. Tirando isso... É uma seca. Porque já estou farto. Mas... Não é o que eu gosto menos. Porque o que eu gosto menos é salvar o meu passado. É. É um último nível. Porque... Penúltimo. Eu gostava mais o passado. Se fosse inteligente. Se chegasse como nós. Mas como joga mal. Eu gosto de salvar. Pode estar em hard. Mas em hard eles jogam pior. Os bonequinhos estão que nos ajudar. Acho que já fiz 18. Fiz 19 aliás. Fiz 19. Pode escutar. O macaco caiu. Epic Fail. Se eu consigo fazer Plotinho. Era bom. Mas... Se ele fizer Plotinho. Vai fazer Epi Face. Epi Face. Epi Face. Epi Face. He's in his pants. Não. 10 segundos. Se ficar nasce em Munições Alexandre. First. Uhu. Gold. Plotinho. Muito bem. This is Plotinho. What? Look at this. 10% accuracy. Yeah. Muito bem. Continua. Continua.